Relato hoje uma história Não sei o dia nem a hora Só sei que isso aconteceu Havia uma mulher de Deus Foi na cidade de Sinem Dizia vai tudo bem Não confessando a dor Não murmurou Em seu rosto não havia brilho Pois a promessa de um filho Da parte de Deus recebeu Usando um profeta seu Mas algo lhe mudou a sorte Sem avisar chegou a morte E seu filho tirou Seu mundo desabou O profeta então foi encontrar Com tanta tristeza e seu olhar Encontrando Eliseu Ela disse assim Nunca pedi um filho mas me deu E agora que eu tenho Ele morreu Então por que tirar de mim Eu não abro mão da minha bênção Não posso aceitar minha derrota O que Deus me deu tem que ser meu Eu preciso hoje mesmo da vitória No lugar que tem profeta tem milagre Ao som de Deus Ao som de Deus invade o lugar Quando o profeta só tem autoridade A ave morto poderá ressuscitar Traz de volta tudo que já perdeu Como este Deus Como este Deus não há O profeta então foi encontrar Com tanta tristeza em seu olhar Encontrando Eliseu Ela disse assim Nunca pedi um filho mas me deu E agora que eu tenho Ele morreu Então por que tirar de mim Eu não abro mão da minha bênção Não posso aceitar minha derrota O que Deus me deu tem que ser meu Eu preciso hoje mesmo da vitória Eu não abro mão da minha bênção Não posso aceitar minha derrota O que Deus me deu tem que ser meu Eu preciso hoje mesmo da vitória No lugar que tem profeta tem milagre Ao som de Deus invade o lugar Quando o profeta só tem autoridade A ave morto poderá ressuscitar Eu não abro mão da minha bênção Não posso aceitar minha derrota O que Deus me deu tem que ser meu O que Deus me deu tem que ser meu Eu preciso hoje mesmo da vitória No lugar que tem profeta tem milagre Ao som de Deus invade o lugar Quando o profeta só tem autoridade A ave morto poderá ressuscitar Traz de volta tudo o que já perdeu Como este Deus não há No mar, no mar Como este Deus não há No mar, no mar Como este Deus não há No mar, no mar Amém